O Senhor esteja com os irmãos, é muito bom a gente estar na casa do Senhor, e é legal quando a gente está no domingo, de repente consegue vir na quarta-feira também mais um pouquinho, que é legal a gente poder estar junto com os irmãos, rever alguns, escutar a palavra do Senhor, parece que tem o dia confuso, aí parece que a gente é reabastecido no meio da semana, a gente fica esperando o domingo não, viu irmão, estimula outros irmãos a virem quarta-feira, os dias são maus, o que nos abastece é a palavra do Senhor, então quando a gente escuta, parece que dá um vigor novo e a gente segue mais um pouquinho, e vai seguindo. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje sobre o conceito de Jesus o Verbo, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1º, Evangelho de João, capítulo 1º, se os irmãos estão lembrando do culto do domingo, vão lembrar que o presbítero Neto, em um determinado momento, falou sobre uma das heresias do primeiro século, chamado arianismo, e é interessante que eu fui dar uma olhada, pastor, heresias sobre a humanidade de Cristo existem desde o ano 50, Paulo combate algumas dessas heresias em sua carta, mostrando novamente que Jesus era divino, primeiro século, segundo século, duas no segundo século, quarto século, depois de novo no quarto século, no quinto século, de novo no quinto, no sétimo, parece que o tempo inteiro as pessoas não conseguiam incorporar a ideia ou o conceito de Jesus como Deus e homem ao mesmo tempo num processo de mistério. E nós temos, às vezes, algumas características que a gente precisa voltar no texto bíblico para que a gente não cometa isso sem que a gente perceba o que a gente pensa. Por exemplo, Jesus é o nosso o quê? Salvador, Senhor, aquele que é todas as coisas para nós. Nós usamos isso. Aí, na sua rotina, Jesus, às vezes, não é o teu Senhor. Às vezes, no seu dia a dia, ele não é o teu Salvador. Aí a gente tem que voltar à palavra do Senhor para te lembrar. Olha, essa heresia está acontecendo desde o primeiro século. O inimigo das nossas almas tem soprado isso na mente das pessoas o tempo todo para que você ache que Jesus é só o teu amigo. ou Jesus é o gênio da lâmpada, em que você só quer esfregar, que ele conceda os teus desejos e depois você continua levando a sua vida do mesmo jeito. Percebam que são rotinas, sem querer, do nosso dia a dia. Se ele é realmente o meu Salvador e o meu Senhor, eu não posso ficar um dia sem ler a Bíblia. Se ele é realmente o meu Senhor e o meu Salvador, eu não posso deixar de orar todos os dias. Percebam que são gestos extremamente simples, que, sem querer, a gente passa desapercebido que isso está demonstrando que aquele que é a pessoa mais importante da minha vida, eu não falei com ela hoje. A pessoa que é o centro da minha existência, eu não escutei ele falar comigo. Estão entendendo? A prática não bate com a teoria. A prática não bate com aquilo. Então, a gente tem que voltar à palavra do Senhor para relembrar isso toda vez. e a gente vai usar esse texto de João, que diz o seguinte, até o versículo 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem, enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Que impressionante. A gente poderia repetir esse verso algumas vezes durante a noite, só se deliciando com as frases e as falas que ele aponta. Aí eu quero que você continue prestando atenção, e vamos lá em Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2. O que diz Gênesis 1 e 2? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Ele era o verbo, estava desde o... Jesus estava aqui, nesse momento, criando todas as coisas, governando todas as coisas. Então, ele estava no princípio. Já estava presente na eternidade, desde sempre. Ele criou todas as coisas. Ele aponta para todas as coisas. E olha só essa frase muito interessante, ainda no capítulo 1, no verso 26. Também disse Deus, qual é a palavra? Passamos. É uma palavra que está sempre no singular, não é? No singular? É uma palavra nu? Então, quem estava lá no princípio, na hora que fez todas as coisas? Pai, Filho e Espírito Santo. Olha a trindade presente aqui, demonstrando. Então, a gente tem que entender que esse verbo, ele tem o controle de todas as coisas, porque ele criou todas as coisas. A natureza aponta para ele, porque ele criou essa natureza. Isso é fantástico de ser entendido. A palavra verbo, do grego, é traduzida como o termo logos. Como palavra proferida. Viva a voz. Fundamento, razão. Jesus era o fundamento. Jesus é o fundamento. Ele está desde o princípio onde todas as coisas estão colocadas sobre. Então, vai tentando entender esse conceito para você entender as aplicações daqui a pouco. Nós precisamos perceber isso para a gente não perder a divindade de Cristo. Então, a gente vai achar que ele era só um grande homem que passou pela terra. Essa também, essa palavra logos, aparece pela primeira vez com um homem chamado Heráclito, 500 anos antes de Cristo. Logos é a lógica por trás de um argumento. Logos é persuadir uma audiência usando argumentos lógicos. e a evidência de apoio. Logos é uma técnica persuasiva usada frequentemente na escrita e na retórica. Por que eu quis trazer isso para você e tentar clarear mais um pouco? Quando a gente usa, quando João escreve o Evangelho, ele coloca uma palavra grega que tinha um forte simbolismo para aquela época, para a elite, para os que liam em grego, para aqueles que pensavam, para os filósofos, para dizer, olha só, essa ideia, esse conceito de eternidade que vocês gregos estão dizendo, esse conceito de existência que vocês estão dizendo, esse conceito de mundo que vocês estão falando que existe, essa razão ou fundamento, ela já veio. Ela aconteceu agora. Ela está consolidada nesse homem que eu vou escrever agora sobre ele. por isso que essa palavra é muito específica. João quer demonstrar que a ciência, a inteligência, o raciocínio também apontam para Cristo. Quando a gente estuda, a gente está descobrindo Cristo. Quando a gente vai para a nossa profissão, nós estamos descobrindo Cristo porque o Logos está ali presente naquele ato de criação. Quando eu ainda estava em sala de aula, eu lembro de um tempo e eu falei uma vez na sala que a nossa, a minha geração não veria a cura do câncer. Por mais que a gente avançasse tecnologicamente, a minha geração não veria. Mas nós vamos ver, no caso a minha, esse menino aqui vai ver. Você. Você é novo. Você vai ver a cura do câncer. A nossa geração vai ver técnicas de diagnóstico cada vez mais eficazes e remédios cada vez mais precisos. Nós não vamos curar o câncer, mas nós não vamos morrer de câncer. O que é isso? A ciência, o Logos, que enche uma determinada pessoa com sabedoria e ele descortina aquilo que a criação produziu e a gente dá glórias a Deus de ver aquela obra, aquela ação. Irmãos, vamos parar e pensar numa situação que para nós é tão típica que a gente não para para pensar. Olha a qualidade de luzes que nós temos hoje comparado com o domingo. A gente só sentiu falta do ar-condicionado e da luz na hora que ele não teve mais. como é que os nossos irmãos cultuavam no passado? No escuro, sem microfone, em salões pequenos, era banco de madeira, às vezes era um banco de pedra, era no chão, era em pé. E aí, de repente, a gente fica acomodado e não percebe a mão de Deus na criação das mais variadas coisas que vêm e que ele traz, que nos alegram, mas que a glória pertence a ele. O que o Logos está dizendo é o que vocês veem, o que vocês presenciam, gregos, o que vocês estão dizendo aí no meio das palestras que vocês dão, tudo isso, esse Logos é aquele que morreu lá em Jerusalém. É fantástico. Isso me deixa assim, caramba, eu estou empolgado, quando eu saio na rua qualquer coisa que eu vejo, Jesus, estou vendo, Jesus, estou vendo ali, Jesus, foi para a praia, Jesus, estou andando no mato, Jesus, vou na cachoeira, Jesus está ali, olho para o céu, as noites estreladas, Jesus está ali. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mais um pouco. Para os cristãos, esse é o ápice da conexão da trindade, falei sobre isso. Seus milagres são todos explicados por ser ele o criador e ter o completo domínio da criação. Vamos lá. Lembra do, uma das passagens que eu mais gosto, é do paralítico que eles descem, ele na casa. Preste atenção. Quem criou esse corpo? Deus, Jesus, Espírito Santo, lá no início, confere, gerou o DNA que veio passando, passando, chegou até aqui, está lá o Fábio, está a Patrícia, estou eu, está o Marcos, então, está a Ju, temos aqui um corpo e ele criou um conjunto de regras para fazer esse corpo funcionar desse jeito. Legal. Então, ele sabia disso. Lá vem o paralítico. Primeira coisa que ele fala para o paralítico, seus pecados estão perdoados. Aí, todo mundo fica o quê? Alvoraçado. Ele fala assim, gente, vocês estão malucos? Eu estou cuidando da alma desse cara. Vocês acham que o que é mais fácil falar com ele para sair andando? Tá bom, vou mostrar para vocês o que eu sou, porque eu posso fazer isso. Sabe por quê? Porque fui eu que criei ele. Eu que entendo esse DNA, eu entendo por que a musculatura dele não funciona, eu entendo por que essas articulações estão com defeito, eu entendo tudo, eu vou corrigi-las agora. Está corrigido, sai meu filho, vai embora, vai andando. Ele sai andando. Esse poder que Deus tinha sobre o vento na hora que eles estavam no Mar da Galiléia e que ventava para todo lado era só porque ele era o dono da criação, porque foi ele que criou os céus e a terra. Estão percebendo isso? E a gente tem que ter essa compreensão na nossa vida diária. Se ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, você está orando, você está conversando com aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Nada escapa da ação poderosa do Senhor. Se você não entendeu, uma hora você vai entender. se uma hora você não entendeu, é porque ele não quer que você entenda. E você vai dar glórias a ele mesmo nesse momento, que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Nos momentos de luta, nos momentos de dor, nos momentos de angústia, nós oramos e esperamos e confiamos. E a resposta, às vezes, não chega. E a resposta não vem. E a resposta não nos alcança. E, às vezes, essa resposta leva algumas gerações para ser respondida. Mas nós não podemos perder a nossa fé. Porque ele é o dono de todas as coisas. É isso que o texto está tramando, chamando para a gente e nos apontando. Talvez uma das, e eu não sei se eu já contei para os irmãos, acho que não, uma das experiências mais marcantes foi a morte da minha filha Caçula. E, num determinado dia, e ela já no hospital, eu chegava em casa do trabalho, porque na UTI só podia até três horas da tarde. Então, eu saía correndo do trabalho, a Sandra estava acamada, não conseguia ir no hospital. Então, eu ia para o hospital, ficava com ela naquele tempo, naquela janela que a UTI permitia, depois voltava, corria para o trabalho novamente, para depois estar lá de novo. Então, foram algumas semanas muito intensas. E, num determinado dia, eu desci do ônibus, estava andando para a minha casa, fiquei pensando assim, senhor, olha só, eu tenho 40 anos. acho que eu já vivi tudo o que eu tinha para viver. O senhor já fez, já fez pactos e relações com muitas pessoas na história da palavra do senhor. O senhor já fez acordos com Daniel, fez acordos com Jacó, fez acordo com Abraão, o senhor fez um monte de acordos com esses perguntados. Faz um acordo comigo, eu vou e ela fica. a vida dela fica, eu dou a minha e está tudo bem e vamos embora. E eu não conseguia entrar no prédio, subir, eu ficava sentado, eu sentei na grade, estava com medo até da polícia passar e ver aquele maluco sentado. Chorava, 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 eu falei assim, o senhor tem que me atender porque o senhor atendeu Abraão na hora que a ovelha, apareceu lá a ovelha na hora lá e aí, dois dias depois, ela faleceu. no dia seguinte ela faleceu. Então, é muito interessante que quando a Isabela faleceu, o primeiro texto que Deus deu para a gente lá em casa, a Clarice tinha acabado de chegar da aula, estávamos os três em casa, a Luísa tinha ido para a sala, a primeira coisa que veio foi o texto de Davi quando o seu filho morre. Ele come, toma banho, tira a roupa de saco e vai. Nós fizemos exatamente aquilo. Nós tomamos banho, trocamos a roupa, comemos, aí que nós fomos para o hospital. Não tinha mais o que fazer. E aí, perdi minha fé? Não. Eu sei que o meu Redentor vive e minha filha está hoje num lugar muito melhor porque a Bíblia fala que estar com Cristo é infinitamente melhor. Receberam o consolo que o crente tem? Porque eu creio num Deus que criou todas as coisas. Eu creio num Deus criador dos céus e da terra. Eu creio num Deus que vai voltar. Porque todas essas promessas foram cumpridas. O Deus, o Verbo, o Logos, a Palavra, a Palavra que não desaparece, a Palavra que é permanente, a Palavra que é dada e não é retirada, a Palavra que é para confirmar aquilo que veio para cumprir todas as coisas. Fantástico. Eu dei minha Palavra. vou cumprir. Perceberam? No princípio era a Palavra. Então tinha que se cumprir. Tinha que se cumprir. E eu fiquei pensando muito. Para mim, hoje, essa discussão é uma das grandes formas de nós apresentarmos o Evangelho dentro do ambiente acadêmico. Por quê? Porque a gente, às vezes, está evangelizando falando muito de João, de Mateus, de Marcos, de Lucas. Está na hora de a gente evangelizar e falar de Gênesis, capítulo 1. Chamar a atenção da academia para que isso tenha um princípio de criação. Foi seis dias? Foi seis anos? Foi seis décadas? Foi seis eras? Para mim, isso não interessa. Dentro da nossa perspectiva teológica reformada, a Confissão de Fé aponta para seis dias literais. Eu acredito que os nossos divines lá da Assembleia escreveram aquilo que eles tinham como conhecimento científico daquele momento. E era claro, hoje a gente sabe que a Terra é muito mais velha do que a gente imagina. E isso faz alguma diferença? Não, porque no princípio estava quem? o verbo. Seis dias? Seis eras? Seis anos? Seis milhões de anos? Não interessa, era o verbo, ele estava lá, sob qualquer perspectiva. E isso é uma coisa fantástica. Uma das vezes que Deus me deu a oportunidade de participar de alguns debates, e um deles foi na Universidade Federal, lá em Juiz de Fora, eles criaram uma semana chamada Semana de Fé e Ciência. E eu usei esse esse comentário que eu vou fazer com os irmãos aqui agora. Dentro da ciência, existe um termo chamado princípio antrópico. O princípio antrópico diz que o universo é o que é e nós somos o que somos porque se ele fosse diferente, você não estaria aqui. deu para entender? Não? Olha só, então. A força da gravidade, ela tem uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ela mantém todas as coisas como nós estamos. Se eu der um pulo, voltei para o chão e com certeza eu estou descendo a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se você jogar uma pedra lá de cima, ela vai descer exatamente com a mesma aceleração. Sempre assim. A Lua está perto da gente por causa da gravidade da Terra. Nós estamos perto do Sol por causa da gravidade do Sol. O universo é o que ele é por causa de quatro, quatro, somente quatro forças físicas. nuclear forte, nuclear fraca, gravidade e eletromagnetismo. Só essas quatro leis físicas governam tudo que a gente fala. Se a gravidade fosse um décimo menor ou um décimo maior, o universo não existiria. Ela está na medida exata, princípio antrópico. o universo só existe porque ele é como ele é, por causa da sua fineza, do seu ajuste, da sua exatidão. Percebam bem, eu posso conversar com qualquer pessoa. Eu posso conversar com qualquer pessoa. Se a gente traz o princípio antrópico para a discussão, você vai ter que chegar à conclusão lógica, filosófica, de que existe um criador para todas as coisas ou porque alguém pensou nessa história. A galera da sala da mocidade vai ver muito isso comigo nesse semestre, porque a gente vai debater muitas dessas coisas lá, para a gente dar ferramentas para vocês discutirem determinadas questões junto à sociedade sobre isso. O princípio antrópico, também conhecido como efeito da seleção, é a hipótese proposta pela primeira vez em 1957 de que a gama de possíveis observações que poderíamos fazer sobre o universo é limitada pelo fato de que as observações só podem acontecer em um universo capaz de desenvolver vida inteligente. O universo só é porque a gente está aqui pensando que existe um universo. Legal. Todas essas constantes físicas fundamentais necessárias para acomodar a vida consciente só são porque estão em valores precisos exatos e exatos. O logos, a palavra, ela é uma palavra exata, ela é uma palavra perfeita, é uma palavra que aponta para o universo criado exatamente como ele é. E aí nós chamamos os nossos amigos, chamamos as pessoas dizendo assim, olhe para a criação, se você não quer olhar para igreja, não quer ver bíblia, se você não quer escutar o pastor, olhe para a criação e tenta conversar comigo, vamos lá, vamos desenvolver essa história, vamos desenrolar essa corda, nós temos que chegar no final dessa corda, nós temos que chegar no final dessa corda, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu quero relembrar aqui dois textos bíblicos para a gente caminhar para o final, provérbios capítulo 8, versos de 22 a 30, provérbios 8, 22 a 30, esse texto trata da sabedoria, mas ela aponta para aquele que é a sabedoria de todas as coisas, o próprio Salomão apontava para Jesus aqui, Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu surgi, ainda ele não tinha feito a terra, ele, apontando para quem, para o criador, não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, ali eu estava ali, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias fogando perante ele em todo o tempo. que poesia profunda de nós lembrarmos aquele que é todas as coisas, e eu particularmente, esse último verso, Colossenses capítulo 2, verso 3, Colossenses capítulo 2, verso 3, é para mim um dos versos mais significativos que tem me impactado nos últimos anos, eu leio esse texto, parece que me dá uma injeção de ânimo, me traz um revigorar, Colossenses capítulo 2, verso 3, eu vou começar com a última palavra, a última palavra do verso 2, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, a palavra que sabedoria é a palavra sofis, que é a sabedoria, o conhecimento técnico, conhecimento aqui, gnose, o conhecimento espiritual, todo tipo de conhecimento está contido em Cristo, mas por que todo tipo de conhecimento está contido em Cristo? Porque ele é o criador de todas as coisas, então, percebam bem, o homem sem Deus, a mulher sem Deus não percebe que no meio de todas as coisas criadas Deus está ali, e aí a gente começa a perceber aqui um monte de questões, me veio aqui à mente uma, pastor, a questão do aborto, por que que a pessoa às vezes na sua mente não consegue ver que ali já há uma vida? Porque ele não consegue enxergar que é um criador de todas as coisas, então, para ele é uma coisa sem sentido, nós não podemos combater o aborto baseado em discussão sobre aborto, nós temos que combater o aborto apontando o evangelho, que é o criador de todas as coisas, para mostrar para ele que Jesus é o senhor de toda a criação, estão entendendo essa questão? Por exemplo, não pode ter num casamento briga dentro de casa, que quando você olhar para sua esposa, quando você olhar para seu marido, ali está a expressão da criação de Deus, ali está quem Deus criou e que colocou na sua vida adiante de você, seus filhos, são obra da criação de Deus, perceba bem, eu tenho um emprego e às vezes eu estou querendo colocar toda a minha confiança naquele emprego, não coloque a sua confiança no emprego, por quê? Porque alguém te deu o emprego, não foi você que conquistou, a mente humana acha que ela conquista alguma coisa, e é uma coisa muito interessante, porque quando o ser humano sem Deus conquista alguma coisa, ele não é preenchido, não se sente satisfeito, ele quer mais, se eu comprei uma casa, eu quero agora uma casa de dois quartos, agora eu quero uma casa de três, eu quero uma casa de dois andares, eu quero uma casa no outro bairro, eu quero uma casa na praia, e ele já tem e parece que ele não tem alegria com aquilo que ele tem, ele não consegue conectar o Deus criador de todas as coisas com aquele que cuida da sua existência todos os dias, a aplicação dessa noite é fazermos essa junção, o Deus Logos, Jesus Logos, o que estava desde o princípio, criou todas as coisas, ele também é o mesmo que é o teu Senhor e Salvador, não há distinção, todas essas temáticas que foram tratadas aqui no último mês, e que serão fechadas no domingo, todas essas temáticas são as facetas do mesmo Deus, do mesmo Jesus, não existe o Jesus sacerdote, não existe o Jesus verbo, não existe o Jesus Deus, ele é Deus, ele é sacerdote, ele é verbo, ele é o princípio, ele é tudo, ele é o conselheiro, todas aquelas facetas pertencem a uma única pessoa, nós estamos fazendo o que? Girando e olhando a mesma coisa sob perspectiva diferente, e todas essas perspectivas tem que entranhar na nossa mente para que a gente consiga colocar isso na nossa prática diária, eu estou cozinhando, Jesus é o meu Senhor, eu estou dirigindo, Jesus é o Senhor, eu estou em momentos muito felizes, Jesus é o meu Salvador, eu estou em momentos muito tristes, Jesus é o meu Salvador, eu estou em momentos de dúvida, Jesus é o meu conselheiro, eu estou angustiado, estou me sentindo com culpa, Jesus é o teu sacerdote que veio para poder perdoar todos os teus pecados, estão entendendo isso? Não há espaço da nossa existência em que Jesus Cristo não esteja penetrando e querendo tomar conta, e eu espero que em nome de Jesus ele penetre, esse conhecimento penetre em você e te faça alguém mais santo como nós estamos desafiando aqui, não dá para voltar para trás, nós já chegamos num determinado momento que não dá para voltar para trás, eu não posso deixar essa vida, eu não posso deixar quem eu sou, eu não posso negar tudo que eu já vi até agora, todas as experiências que eu tive com Deus, eu só tenho que caminhar para frente e para caminhar para frente eu tenho que caminhar cada vez melhor, o Alexandre de hoje é melhor do que o Alexandre de terça, mas ele é pior do que o Alexandre da quinta, porque amanhã eu tenho que ser melhor que o da quarta, isso é santidade, tem gente que pode caminhar numa velocidade maior, tem gente que vai caminhar numa velocidade menor, por isso que nós somos igreja, por isso que muitas vezes você já vê o pastor, de vez em quando eu fico repetindo, eu já sei até qual que é a frase dele, vai chegar no domingo ele, família IPG2, graça e paz, é a frase dele, mas ele começa com o que? Família, e na família tem quem corre, quem anda, na família quem tem, quem tem mais problema, menos problema, todo mundo aqui, todos, sem exceção, tem problemas na sua família, todos, sem exceção, aí você vê o seguinte, essas famílias todas, disformes, caiu aonde? Aqui, caiu todo mundo no mesmo lugar, então está um bando de gente doida aqui dentro, um bando de disformes aqui dentro, sabe o que você tem que fazer? Orar pelo teu irmão, fechar mais a boca, agir mais em prol do crescimento da nossa comunidade, da nossa igreja, do reino do Senhor aqui em Brasília, é essa, para lá, para lá, e o irmão, não, não, está tranquilo, mas o cara fez, não, fez sim, vai para lá, vai para lá, sabe como é que a gente faz? Fábio, vou te ensinar essa agora, o pastor também tem que aprender, quando o cara está assim, rebelde na igreja, querendo falar demais do outro, pega a cabeça dele e vira e fala assim, olha para trás, meu irmão, olha o que Deus fez para você, olha o que você era, olha quem você era, olha o que você falava, olha o que você frequentava, olha o que você dizia, olha as ardilosas ações mentais que nós somos, está vendo lá atrás? O que você está falando do cara aqui agora? Vamos esperar, Jesus vai tratar o coração dele como tratou o teu e nós vamos caminhar todo mundo junto, para Jerusalém Celestial, porque lá que é o alvo, só lá que a gente vai chegar completos, por isso que há uma frase muito antiga na igreja, que diz que a gente nunca forma na escola dominical e a gente nunca se completa o treinamento enquanto a gente está aqui na terra, você nunca vai completar o seu treinamento aqui na terra, o treinamento ele é contínuo até o dia da nossa morte, a morte é o último treinamento, já parou para pensar nisso? Já parou para pensar, Patrícia? Ju, já parou para pensar nisso? Que a morte é o seu último treinamento? Porque eu tenho que crer que depois dela eu vou encontrar o meu Criador, é a última experiência, pode ficar tranquilo, estou lá nas últimas, estou indo, estou indo, estou indo, estou indo, aí você já dá aquele sorrisão, já estou vendo, as portas do céu abertas como foi Estevão, estou vendo os anjos subindo e descendo, e eis que eu vejo que o meu Redentor vive, aleluia, vamos orar, Senhor, muito obrigado por essa noite e pela lembrança que o Senhor nos traz do Logos, da palavra, daquele que é Deus, que estava desde o princípio de todas as coisas, o Deus eterno, aquele Deus que nos formou, aquele Deus que nos conhecia talvez, com certeza absoluta, antes da fundação do mundo, e já tinha determinado todos os nossos dias. Obrigado, Pai, porque só um Deus extremamente cuidadoso conosco poderia ter feito uma criação tão precisa e tão maravilhosa. Nos ajude a propagar essa criação, nos ajude a pregar essa mensagem, nos ajude a proclamar esse Jesus tão maravilhoso que cura o coração do ser humano e que o traz de volta para o lugar de existência dele que é perto de ti. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Quase que lancei o desafio para o Rafa para a gente cantar a música de Guilherme Quer. A nossa geração, acho que nem a geração dos nossos filhos, nós conhecemos, não é, Guilherme Quer. O verbo virou gente. Quem conhece essa música? O verbo virou gente. O verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Essa safra de cantores, Guilherme Quer, o pessoal do Logos, eles tinham a capacidade de pegar o texto bíblico, porções pequenas, que a gente assimila, não é, Marcos? Fica entranhado, às vezes as pessoas têm mais dificuldade de ler a escritura no sentido de gravar o texto bíblico, porque às vezes a música embala, o verbo virou gente e habitou entre nós. Preciosíssimo é o texto, o texto da escritura. Aí você não corre o risco de cantar bobagem. Quando você canta a escritura, você não corre o risco de cantar bobagem. Deixa eu dar a oportunidade a você para orar com alguém aí do seu lado, se você quiser compartilhar um pedido ou pedir a pessoa que compartilhe um pedido. E eu quero compartilhar aqui um pedido, nós vamos orar, nós vamos interceder pela nossa irmã Gilda. A Gilda foi recebida faz tanto tempo, ela e o esposo dela, o José Dias, eles são os pais do Daniel, o esposo da Érica, vou citando o nome para ver se você associa. E nessa tarde, o pai da irmã Gilda faleceu, seu João, um homem crente, um homem piedoso, um homem preciosíssimo. Eu tive a oportunidade quando cheguei aqui de conhecê-lo, ele já esteve aqui algumas vezes, mas já estava com, se não me trai a memória, com um pouco mais de 90 anos e estava com a saúde debilitada. Então nós vamos interceder por eles, por essa família, mas eu quero dar a oportunidade para você orar com alguém aí, perguntar se tem algum motivo de oração e você orar pela pessoa que tem um motivo. Chega junto de alguém aí, se você quiser. se não for constrangido, ou se você não quiser, fique sozinho, não tem problema não. Então você ora. Nasceram o Emmanuel e o Elias, já nasceram os filhos, gêmeos do nosso irmão reverendo Luciano, da Isabela, nasceram de ontem para hoje. Então já foram contemplados. A congregação, a igreja lá em Cachoeira do Sul cresceu assim rapidamente, tem crescido. Se não cresce pela conversão de gente, cresce pela geração de filhos. Então é aliancista, é boa por isso. Você prega e alcança a gente e vai fazendo filho e a igreja vai crescendo. Então cresceu lá. Você pode orar aí com alguém, pergunta as pessoas se elas têm um motivo e ore com ela. Pode? Está o quê, Fátima? Está na... Aham. O Geraldo. Ele está aqui em Brasília? Fátima, não. Está aí. Está aí. Obrigado.